Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Sandra Poliesi e no meu canal a gente fala de alfabetização. E hoje eu vim trazer para vocês a resposta para uma pergunta que todo mundo me faz o tempo inteiro. Minha criança tem 4 anos e eu já posso ensinar a ler? Você quer saber mais sobre isso? Então, continua aqui comigo que a gente vai descobrir. Lembrando que eu tenho um curso de alfabetização sensacional que vai te dar todos os conhecimentos teóricos e práticos que você precisa para ser um excelente alfabetizador. E mais do que os vídeos que você vai contar nesse curso, você também tem mentoria comigo. É isso mesmo, eu estarei lá para responder todas as suas dúvidas. Então, corre aqui, clica cursoalfabetizando.vip e vem conhecer o meu curso de alfabetização. Então, vamos lá, vamos responder essa pergunta aqui. Pessoal, é lógico que o que nós queremos muitas vezes para as crianças, quando a gente coloca na escola, é que elas aprendam a ler e escrever. Mas, antes de ensinar de fato as letras e as relações entre as letras e os sons, existe uma série de habilidades que as crianças precisam desenvolver. Então, às vezes eu vejo crianças de 3 e 4 anos na escola só vendo letra, 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 e habilidades importantes para o desenvolvimento linguístico dela não estão sendo trabalhadas. Então, eu vou mostrar para vocês hoje aqui o que nós podemos estimular em uma criança de 4 anos, antes mesmo dela aprender a ler e escrever. Mobilidade essencial para o desenvolvimento da escrita e da compreensão de textos é o vocabulário. Muitas vezes a criança tem um vocabulário muito pequeno, ela conhece poucas palavras. E aí, quando ela vai ler um texto, porque ela já sabe ler, ela não vai compreender. Mas não porque ela não foi capaz de decodificar, foi simplesmente porque ela desconhece o significado daquela palavra. Então, a gente pode sim trabalhar com a criança pequena com vocabulário. E a gente vai fazer isso brincando com flashcards, com fichinhas como essa, onde você vai dar as fichas para a criança e vai brincar. Faz o som de um bicho e deixa ela adivinhar o nome daquele bicho. Jogo da memória e outros jogos até online que você pode achar para que a criança comece a conhecer mais palavras. Uma outra coisa muito legal de fazer com a criança é desenvolver projetos semanais. Então, essa semana aqui, nós vamos falar sobre o urso panda. E aí, gente, durante aquela semana, vocês vão falar sobre onde o urso panda mora, o que ele come, quanto ele pesa. E aí, entrarão palavras novas, como o nome de países diferentes, bambu, que é o que o urso panda gosta de comer, que muita criança pode não saber o que é. Projetos vão trazer para vocês a possibilidade de ampliar o vocabulário da criança através de uma palavra. Então, é o projeto vocabulário, o vocabulário dessa semana é panda. E o da semana que vem, qual vai ser? Fazenda. E o da outra semana? Enfim, criem. É importante, através de uma palavra, a gente consegue desenvolver o significado, fazer com que a criança aprenda o significado de muitas outras. É importante trabalhar vocabulário. Nós podemos ensinar vocabulário. Não é algo que vem só do ambiente. É função da família, é função da escola, ajudar a criança a desenvolver o vocabulário. Leituras de histórias. Nós temos que ler para as crianças todos os dias. Família e escola. Isso não pode fazer falta no dia a dia da sala de aula. Ah, eu ia ler, mas hoje não deu tempo. Não, tem que ser a primeira função do dia, a primeira atividade do dia. Nós precisamos ler, porque a leitura vai ajudar muito a criança a desenvolver o gosto pela leitura, vai entender a direção da escrita, que é de cima para baixo, da esquerda para a direita. Ela vai começar a desenvolver a compreensão oral e vai ajudar no desenvolvimento do vocabulário, porque vão aparecer palavras novas e nós vamos explicar para as crianças o significado dessas palavras. Então, a leitura de histórias tem que estar presente, gente. Não é desde os quatro, não. Desde os zero anos, tá? Ela tem que fazer parte da vida da criança. E quando a gente fala de escola, a gente tem que ler desde a creche, tá? Desde ali do berçário, porque as crianças se beneficiam muito dessa leitura diária. Para aprender a ler e escrever, as crianças precisam aprender a ouvir, porque para poder ler palavras e escrever palavras, eles têm que ouvir os fonemas. As crianças vão conseguir fazer isso melhor do que a gente, porque nós não fomos ensinados assim, mas nós podemos ensiná-los assim. E é muito bom. Vocês verão o benefício de uma instrução fônica o resto da vida da criança. Então, é importante fazer com que ela ouça os fonemas na hora certa. Mas antes de ouvir fonema para escrever e ler palavras, ela precisa desenvolver a escuta atenta dos sons da fala, que é o que a gente vai chamar de consciência fonológica. que ela tem que ouvir os sons da fala, ela tem que saber manipular os sons da fala. E quais são os sons da fala? São as palavras, as sílabas, as rimas, as aliterações e os fonemas. Então, a gente começa mesmo com a criança pequena, que às vezes não tem essa escuta desenvolvida. Vamos ouvir os sons do ambiente. Olha, a Pro vai colocar todo dia três sons diferentes. Vocês têm que ouvir que som que é esse. O som da chuva, batendo na porta, um coração pulsando. A gente consegue na internet achar esses sons. E é importante trabalhar isso com criança, tá? Fazer com que ela ouça. Brinca daquela brincadeira telefone sem fio. Deixa a criança ouvir. A criança que sabe ouvir os sons da fala, ela vai se alfabetizar mais rapidamente e facilmente. E antes, gente, tem muita gente que vai entrar com bababibobu, dadadidodu e fazer com que a criança decore, decore sem saber o que letra significa. Não adianta. Muitas crianças passam anos na escola assim e não aprendem, tá? E também não adianta dar só palavras para que ela decore aquelas palavras e como é se atribuir, tentar atribuir o som para as outras. Não. Eu preciso ser explícito no ensino das relações entre as letras e os sons. E a criança de 4 anos, ela consegue já começar a saber o que é letra, né? E brincar com os sons da letra. E a gente faz, pode fazer isso aqui, ó, com as onomatopeias. Inclusive, eu tenho um vídeo, que é esse vídeo aqui, tá? Que eu fiz voltado para as crianças. Eu vou deixar o link aqui para que vocês possam acessar e mandar, deixar as crianças assistirem, mandar de lição de casa, né? Ou se você é pai, mãe, está alfabetizando em casa, coloca todos os dias para a sua criança. Mas, no começo, eu não quero que a criança sente e fique fazendo exercícios de cópia e fica escrevendo babibibobu coisas que ela não está entendendo, tá? Você só explica o que é letra, né? Fala que com as letras a gente escreve, mas as letras têm um som. E brinca com os onomatopeias. Aqui no meu canal, tem um monte de ideias do que fazer para brincar com esses sons, tá? E as crianças pequenas adoram o quê? Teatro, fantoche, isso mesmo, a imaginação, tá? Então, criem fantoches com essas onomatopeias, jogo da memória. Enfim, eu vou deixar aqui mais um link com ideias de vídeo, né? De brincadeiras que vocês podem fazer para que a criança aprenda a ouvir os sons das letras, tá? Brincando. Não precisa ser algo formal, sentar e escrever. Não é isso que eu espero da criança de quatro anos. E é isso, pessoal. Essas são as habilidades que têm que vir antes do ensino formal da leitura e da escrita, tá? Então, se você quer que a sua criança se desenvolva bem, que ela tenha um bom desenvolvimento linguístico, que ela aprenda a ler e escrever facilmente, rapidamente, procure desenvolver essas habilidades antes de entrar com o ensino formal da leitura. Espero que tenham gostado desse vídeo e que essas informações possam contribuir para o seu crescimento em sala de aula ou ajudar o seu filho a ler e escrever em casa. Eu vejo vocês num próximo vídeo, numa próxima aula. Um grande beijo. Tchau! Tchau!